e também né voltei uma honra um bolso dourado sim aí estourou porra tava com ele hoje velho agora você pode vender que vai se não esse eu vou pôr na m4 porra esse aqui não dá para vender não eu não voltei aí eu voltei aí e esse aí tá bom